E aí, Júlio, faz um fistrail aí, caralho. Foi mal ou não? Ele fez por querer, Júlio. Dá uma bunda aí, né? É, mas vem com a neve, então. Maloal já cobrado. Jepson dominou, fez a finta, chamou contra si e bateu. Pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Faz um jogador da hora aí, Jéssica, pra me mandar pro Lobo Esporte, caralho. Mas vou colocar onde isso aí, no YouTube? Coloquei o jogo dos moleques no campinho enquanto tava chovendo, mano. Visualização pra caralho tem lá, hein? Depois eu te passo lá. Tem uns quatro vídeos lá, os moleques jogando na chuva. Neném, os moleques tudo. Bateu? Globo, a gente se vê por aqui. Na torcida agita. Você, 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 você quer? Avançalador, moleque. Escolar chitoficante. Pra, 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 pra tia enlouquecer. Pra tia enlouquecer. Todas que provaram não conseguem esquecer. Pra, pra, pra tia enlouquecer. Sou brabo. Na cama, na sala, ou no quarto. Jefferson, é doido, essa porra. Tem medo de perder o dedo, não. É de família, porra. É de família? Caralho. É de família, essa porra. Nossa senhora. Olha que jogada. Meu Deus, se mandar pro Globo Esporte sair, esse daí vai ser excluído. Os caras vão deletar ele da ficha. Você vai concorrer ao prêmio Bola Muxa. Bola, velho. Um minuto de silêncio. Toda hora o bicho olha pra câmera. Tá maldoso, hein? Manual cobrado. Ariel. Jogou a bola pela direita. Tocou o Júnior. Rapidamente para a Gerson. Pela ponta esquerda. Fez a pedalada toda doida. Girou pra lá, pra cá. Chamou contra si. Desça aí. Nossa senhora. Se empolgou demais. Esse vai pra Copa em 2014. Esse vai pra Copa daqui da Rua Lapa. Vai, Jampus. Que esse gol é teu. Acredita. Fazer esse... Não, senão ele infarta, mano. Ele fica muito emocionado. Ele perde o gol, mano. Que jogada da porra. Dá saia neles, gente. Não pode aparecer da hora no vídeo. Parece que algum dia eu não quero fazer. Contra-ataque. Contra-ataque. Jefferson, mais uma vez. A muralha do time corintiano. Porra, Lula. Rafa, Rafa, Rafa. Só, psss. Pá, porra. Cadê, Fota? Pega na mão. Tá na rede. É o melhor tamanho do moleque. Ficou bonito na foto. Jefferson, pra cima dele. Bateu. Na rede, pelo lado de fora. Ela curte funk. Ela é de balada. Bateu, cruzado. Chegou a marcação. O Júnior fez o paredão. Vai efetuar o drible. Chegou o Jefferson. Fez o combate. Tocou a muralha pra trás. Vai batendo pro gol. Tem uma opção. Aê, Júnior. Tá saindo no vídeo, caralho. Bateu. Na trave, pelo lado de fora. Na trave. Na trave. Na trave, pelo lado de fora. Tô zoando. Sozinho? É, pra definir. Entra ali no meu lugar lá. Eu tô mortão. Foi pra golaça.